Hoje eu quero contar a história de uma santa que pode nos ajudar, e muito, na nossa caminhada de fé. Santa Gianna Beretta Molla, uma santa, de certa forma, recente, né? Ela nasceu em 1922, na região de Milão, na Itália. Ela nasceu em 4 de outubro. Ela era médica, né? Com 27 anos, ela se formou em medicina, médica, pediatra. Se casou, com 34 anos, teve ali o seu primeiro filho, depois com 35, uma filha, com 36, também mais uma filha. E em 1961, quando ela estava com 39 anos, Gianna Beretta, Santa Gianna, ela estava grávida e foi fazer uma cirurgia, uma operação para poder retirar um fibroma no útero. Uma cirurgia muito delicada e que poderia também fazer com que ela perdesse aquela criança, e ela pedia que isso não acontecesse. Diante dessa situação, chegando perto do parto, ela sabia que ela deveria escolher entre a vida dela e a vida da sua filha. Inclusive, pessoas aconselhavam a ela para que ela fizesse, então, um aborto, porque ela poderia morrer no parto. Ela tinha plena consciência disso. E mesmo sabendo, ela escolheu salvar a sua filha. No dia 21 de abril, nasceu Gianna Emanuela, sua filha, no ano de 1962. E sete dias depois, no dia 28 de abril, Gianna Beretta faleceu. Ela realmente deu a sua vida para que a sua filha, Gianna Emanuela, pudesse nascer. A Palavra de Deus fala, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro. E foi isso que ela fez, ela escolheu. Em 2004, o Vaticano declarou Gianna Beretta como Santa Gianna. E assim, para nós, é um grande exemplo, um grande testemunho, hoje, num mundo onde as pessoas não escolhem a vida. E a vida em todos os sentidos, em todas as ocasiões. Pessoas que são marginalizadas, os pobres, os idosos, as pessoas que sofrem, as pessoas que são abandonadas, e as crianças, os bebês que são mortos também, no ventre de suas mães. Pensando nisso, pensamos, então, a intercessão de Santa Gianna por cada um de nós que ela nos ajude. Ela dizia uma frase, na época que ela precisava ali escolher entre a vida dela e a vida da sua filha. Ela dizia assim, Se deveis decidir entre mim e a minha filha, nenhuma hesitação. Escolhei a criança, salvai-a. E isso eu exijo. Que coisa linda. Escolhei a vida. Ela deu a sua vida. Quem sabe a gente também precisa dar a nossa vida para alguém, para que o outro tenha vida, para que o outro tenha aquela vida em abundância que a palavra do Senhor nos fala, para que o outro sofra menos, para que a gente ajude alguém num sofrimento. Isso também é dar a vida. Tantos homens e tantas mulheres fizeram isso a vida inteira e se tornaram grandes santos na nossa igreja. Exemplo desses santos que possamos dar a nossa vida, mas possamos dar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa ajuda, a nossa fraternidade. São maneiras que a gente também pode dar a nossa vida. Até nas redes sociais nós podemos fazer isso. Então, que Santa Giana nos ensine que a vida é um valor inegociável. Não se resolve um problema matando alguém. Não se cura um trauma assassinando um outro ser vivo, um ser humano. Que nós saibamos amar, que nós saibamos respeitar a vida e que aprendamos com Santa Giana a dar a vida pelo próximo. Que Deus te abençoe.